Fala, Guerreiro! Seja bem-vindo a mais um podcast Empreendedor Autônomo. O podcast que vai ajudar você autônomo a se transformar em um empreendedor autônomo. Eu sou o Kaique Merlo, gerente de marketing aqui da Sala da Elétrica. Eu me chamo Everton Moraes, o precursor aí do nosso podcast, da nossa jornada empreendedor autônomo, na verdade, né? Porque do podcast você tá comigo sempre aqui. E também é proprietário aqui da Escola Sala da Elétrica. Bora pra mais um podcast hoje? Vamos pra mais um podcast hoje. Bora. E o tema de hoje, pessoal, é... Vale a pena ter um sócio quando se decide se tornar um empreendedor autônomo, na verdade? Olha, é um tema um tanto quanto peculiar aí, né? Que gera discussões, na verdade? Gera bastante discussões. Então já vamos começar com a primeira pergunta, Everton. Quando se decide se tornar um autônomo, é viável encontrar um sócio? É o seguinte, o sócio, ele... É complicado eu falar sobre isso, sendo que as minhas jornadas como autônomo e como empresário sempre foram sozinhos, né? Então eu nunca tive sócio no início, tenho sócio agora na segunda empresa. Mas eu vou dar um exemplo, principalmente na minha segunda empresa. Que é o seguinte, quando é que você faz uma opção, né? Faz uma decisão de ter um sócio. Quando você encontra uma pessoa que te complete no que se diz respeito ao know-how que você precisa pra prestar aquele serviço em si. Então vale a pena ser autônomo e ingressar como sociedade? Sim, vale a pena, desde que vocês tenham clareza que existe uma sinergia ali, que um complemente o outro. Por exemplo, um caso típico, né? Eu domino muito a parte de vendas, mas eu não sou tão bom tecnicamente. O Kaique, ele é bom tecnicamente, mas não domina a parte de vendas. E vice-versa, tanto faz. Aí sim, eu acho que vale a pena. No entanto, qual é o risco que eu acho que tem aí, né? Porque normalmente quando a gente vai escolher um sócio, a primeira opção que vem na nossa cabeça é Ah, vou escolher o meu amigo, né? Pra ser o meu sócio. Isso pode não ser uma decisão tão acertada. Então no início tem que tomar um cuidado. É viável? Até é, desde que você tenha clareza que falta alguma coisa em você, que o seu futuro sócio, né? Complete pra vocês conseguirem dar os próximos passos aí do negócio. Legal. E quais são as dificuldades que o autônomo pode encontrar em uma sociedade? Começar errado, né? Começar errado em uma sociedade é o maior dos problemas. Porque você começa achando que, poxa, vou ser sócio e a primeira coisa que passa na cabeça é Não, vou ganhar muito dinheiro, vamos ganhar dinheiro. E aí tendo uma sociedade, eu vou conseguir, a gente vai dividir aqui o nosso lucro. E aí você não começa da forma correta. E como assim começar da forma correta? Eu acho que uma sociedade tem que começar com uma conversa que aqui dentro da sala de elétrica, a gente, e também da S2P, nós chamamos de alinhamento de expectativa, né? Então, uma sociedade, ela tem que começar com um alinhamento de expectativa. Que é uma conversa onde a gente fala sobre as coisas que são importantes nos momentos de decisão e no momento de tomada de decisões de estômago, vamos dizer assim. Então, por exemplo, você vai iniciar uma sociedade, a primeira coisa que você tem que alinhar com o seu futuro sócio, com o seu amigo, parceiro, colega de trabalho, não sei, é... O que é que nós vamos fazer quando eu não concordar com você e quando você não concordar comigo? Essa conversa tem que ser, tem que ser, tem que estar alinhada, né? Por quê? Porque quando você, isso vai acontecer, né? Uma hora você não vai concordar e assim por já. Então, isso vai acontecer. E quando isso acontecer, tem que estar alinhado. O fato de ter tido essa conversa antes vai fazer com que você consiga ter nos próximos passos ali uma, sei lá, uma tomada de decisão mais fácil em relação à mediação de conflitos. A verdade é essa. Porque não adianta. Uma hora alguém vai achar que tem mais dinheiro do que o outro. Uma hora um vai achar que está fazendo mais coisas do que o outro. Uma hora um vai achar que o que eu faço é mais importante do que o que você faz. E assim, esse é o principal problema que uma sociedade traz no momento de conflito, execução e entrega de serviços como um todo. Show de bola. E vantagem? O autônomo tem alguma ali com o segundo sócio? Com certeza. A vantagem é que você está dividindo a capacidade de execução, know-how. Você já começa com uma previsão que quando começar, no início das coisas, quando a empresa estiver colhendo os frutos já, um pode tirar férias e o outro pegar e ficar ali na empresa. Porque assim, eu não vou colocar datas aqui, mas eu vou falar por mim mesmo, né? Eu passei quatro anos sem tirar férias. Quatro anos sem tirar férias. Está certo ou está errado? Eu não vou questionar aqui se está certo ou se está errado. O fato é que o fato de ser sozinho me gerou essa custa aí, né? Então, acabei sofrendo com isso. Então, você dividir as responsabilidades no que se diz respeito à parte técnica, operacional, gestão e tudo mais, vai te dar um pouco mais de ar para respirar. Um outro detalhe importante também é que se você consegue, se você tem uma pessoa do seu lado ali acompanhando os seus passos, isso faz com que você se coloque com mais responsabilidade de fazer o que tem que ser feito. Nós dois somos sócios. Aí eu preciso, na verdade, a gente alinha que tem que ser feito algo naquele mês. Eu vou cobrar você e você vai acabar me cobrando. E a coisa começa a fluir com mais rapidez em função dessa cobrança interna. Claro, se você estiver sozinho também dá para fazer. Lógico que dá para fazer, né? Eu consegui fazer. Então, assim, dá para fazer. Só que o fato de não ter ninguém empilhando na sua orelha aqui, você entra naquele negócio de comodismo, né? Então, depois eu faço, não sei o quê. Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Certo. Bom, mês que vem, janeiro de 2021, vai estar rolando a imersão empreendedor autônomo. Isso. E para quem tem sócio, como que faz para entrar nessa imersão? Todos os sócios pagam? Como que funciona? É interessante isso aí porque, assim, é uma pergunta que surgiu ontem. Eu estou falando ontem, né? Mas é que, assim, ontem, deixa eu ver aqui, dia 14 de dezembro, nós abrimos as inscrições para a imersão de janeiro, correto? Isso, correto. E aí surgiu uma pergunta, assim, ah, eu tenho sócio, a gente vai ter que pagar vezes dois para participar da imersão? E não, não, na verdade não. O que a gente entrega como solução através da imersão é você arrumar o seu negócio, né? E se você tem sócio, você pode trazer o seu sócio para participar da imersão, né? Então, você paga uma vez só, é claro, vocês vão dividir ali o aprendizado entre vocês para conseguirem dar os próximos passos. Mas a gente não cobra dobrado por ser dois sócios, por exemplo, a participar da imersão. Pode ficar despreocupado. E se você não sabe o que é a imersão, a imersão é incrível, incrível, né? Falando em sócio, tem, por exemplo, o Lucas, né, que levou o sócio dele, a Maria Verde. É verdade, tem o Lucas Moura que tem o sócio, o Emerson, que são de Minas Gerais. E até conversando com eles, o que aconteceu? Eles eram, eles estavam desempregados, eles estavam empregados, foram mandados embora da empresa, resolveram abrir uma empresa própria, os dois, ou seja, se transformaram em autônomo. E se eu não me engano, o rendimento deles, o faturamento mensal deles era 3 mil reais. E de 3 mil reais, imagina, 3 mil reais. Para quem ganha 3 mil reais, sobra para o autônomo, no máximo 1 mil, 1.500 reais. Para dividir para dois ainda, então, eles sofriam um pouco, né? Fizeram o acompanhamento das lives 87, aliás, se você não acompanha a live 87, todo dia no Instagram, EvertonMorais, UnderlineSD, acompanha lá, beleza? Ao vivo, todo dia 87, de segunda a sexta, tá? E aí, eles participaram da imersão, depois da imersão, eles conseguiram ter um faturamento de mais de 13 mil reais, uns 40 dias pós-imersão. Ah, vou fazer o seguinte, vou deixar ele falar aqui por ele, dá uma olhada aqui no que ele falou, olha só. Então, foi assim, Everton, a partir da live de 87, a partir do momento que a gente teve o primeiro contato com você, a gente realmente mudou o patamar da empresa, mudou a questão de duplo da empresa e mudou como a gente via a questão de ter uma empresa. Posso te garantir, assim, que passou dos 10 mil de outubro até agora. E aí, top demais, não é? Então, é esse tipo de resultado que a gente espera aí de vocês, dos imersos, né? Claro que a imersão é um conteúdo, né? Então, não adianta nada eu entregar um conteúdo se a pessoa do outro lado não tiver ação. Então, tem que fazer acontecer. Guerreiro que guerreiro faz acontecer. Então, faz acontecer. Como que o nosso ouvinte pode estar aí participando da imersão? O que ele tem que fazer para estar participando? Normalmente, é bem fechado a forma com a qual a gente faz a abertura de vagas para a imersão, né? Mas só que se ele quer saber da imersão, tem que ir no perfil do Instagram nosso, EvertonMoraisUnderlineSD, ir lá no link da Bill e clicar lá no link da Bill. Se tiver lá o link para participar da imersão, bacana. Se não, é porque fechou as inscrições aí para a próxima turma, tá bom? Show de bola. É isso aí? É isso aí. Beleza. Mais um podcast para a conta aí, né? Mais um podcast para a conta. Te vejo de novo na próxima quinta-feira no podcast Empreendedor Autônomo. O podcast vai fazer você, autônomo, você transformar em um... Empreendedor Autônomo. Isso aí. Falou, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.